Salve, salve galera e turma, como vocês podem ver galera, a lagoa aqui tá no pó, galera, só tem uma rodinha pequena, a pescada hoje vai ser de resgate, turma, só tem uns peixes aqui uma vez, já pesquei muito aqui, tem aí no canal as pescadas que eu fiz aqui, traíra, piaba, e hoje aqui eu vou fazer o resgate, turma, tô vendo aqui que tá tudo seco, não tem nem lugar pra eu soltar os peixes né, mas se pegar peixe grande a gente faz aquela muqueca deliciosa, um frito né turma, e se pegar peixe jovem aí, eu vou levar pra casa, eu vou soltar num tanque que eu tenho lá, quando chover novamente eu torno a soltar de novo nos tanques, é isso mesmo galera, pescada hoje vai ser de tarrafa, tá aqui a tarrafinha, essa tarrafa é de meu irmão viu, a tarrafinha maia fina, chamada quebra gaio, quebra gaio, e eu vou hoje pegar as trairinhas aqui galera, galera, e não esquece não, vai deixando o like aí ó, e se inscreve aí no canal, que não é inscrito, que aqui só tem coisa boa, continua turma, Seguiu não galera, seguiu não aqui ó, seguiu ó, Olha turma, Duas traíras, galera Essa daqui já é grande A daqui é jovem, hein? Novinha ainda demais Mas tá aí, ó Duas traíras top, galera Só coisa boa, vê aqui Ó Show demais Tá aqui Ó Vem aqui Tá aí, galera Eita, coisa boa De primeira Deixa o like aí Deixa o like e se inscreve Porque não escreve Porque aqui só tem coisa boa, galera Continua Deixa o like e se inscreve E aí 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 Eu nem lembrava Que eu tinha soltado isso aqui, galera Eu nem lembrava Que eu tinha soltado isso aqui, ó Olha o tamanho Olha o tamanho do vermelho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Top demais Pula, moço Ó Bem gigante Ele, ó Esse tá legal Top demais Opa 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 É Que eu tinha soltado isso aqui, galera Aqui, ó 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 Carreirinha Top, galera, ó Continua, galera Pegou, pegou, pegou aqui, galera Olha, olha, tá tombando, pô Será que é grande, galera? Mais uma firma Mais uma trairinha Top demais, galera Olha o que pegou Hum, bichinho fedorento Aí, pra carinha dele Não foca direito Tá aí, ó Vamos ver ele correr Quando o tanque seca, galera Ele se esconde no mato Ele não fica à toa, não, viu Se esconde no mato Vamos ver E galera, duas treininhas, e não é nem dessa maia, ela vem enganchada, mais duas. E galera, duas treininhas, e não é? Mais uma galera, top demais hein? Pronto galera, consegui pegar umas treininhas aqui, top, tá aqui no balde, adiantar, a tilápia é grande viu, misericórdia, não coube direito dentro do balde não. Chega lá e eu vou mostrar a vocês, só que eu tenho que tirar até uma tilápia que tá nesse tanque rapaz, vai dar um pouquinho de trabalho, mas eu vou conseguir tirar, se Deus quiser, pra colocar as treininhas lá. Viu galera, qualquer coisa eu vejo um tanque no meio do caminho, ou então eu solto no meio do caminho né? O importante é salvar os peixinhos viu, galera mais pra frente se eu ver que isso daqui vai pro pão e não chover, eu venho fazer o resgate das pequenininhas, que eu vi muita traíra alevindo aqui. Pequenininha, eu faço resgate de tudo viu, e também eu vou mostrar a vocês viu galera, acompanha a gente aí que eu vou mostrar a situação que tá os tanques no meio do caminho aí. Se tiver mais resgate também eu vou mostrando pra vocês. Continua turma. E aí turma, olha o tamanho que tá essa represa, que tinha um quilômetro de extensão galera. Era lá embaixo, tinha um quilômetro. Aqui já peguei tilápia aqui de três quilos. Oxi, olha lá ó. Vou ver se aqui sai algum alevindo aqui pra levar, algum trairinho também. Continua turma. E aí galera, estamos aqui dentro de uma fonte aqui. É bem grande ela viu. Era. Já dei até uma olhadinha ali pra ver se tem algum peixe ali pra resgatar, mas não tem. E aqui ó, já peguei muito peixe aqui galera. Hoje em dia não tá tendo chuva o suficiente pra manter ela cheia não viu. É muito triste. Continua turma. Pronto galera, tá aqui o peixe ó. Morreu algumas tá ali galera. As pequenininhas não aguentou a viagem não galera. Qualquer coisa eu boto uma musiquinha de fundo aí porque tem um vizinho lá longe que gosta de botar som pros outros ouvindo. Não é pra ele ouvir não. Tá vendo galera? Tá aqui os peixinhos. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Deixa eu ver. Três, três, seis, sete traíra. E o tilapia grande chegou vivo galera. O lugar que eu vou botar eles é aqui ó turma. O meu tanque de, a piscininha que eu fiz é, que eu fiz não, que eu comprei aqui galera. Fibrei ela todinha, gastei um dinheiro bom fibrando por dentro aí. Quando pensou que não enchi de água, eu só vejo a mulher gritar. Eita, estourou o lado ó. Tive que botar uns pau aqui pra segurar o peso aqui. Não aguentou galera. Mas, botei esse calço aqui, tá um quebra galho legal turma. Vou assaltar aqui agora o peixe. Já botei uma água aqui. Zero e corre. Cadê a alça? Eita! Criar traíra agora turma. Vamos ver? Agora eu coloquei o tilapia grande aqui porque a tilapia é muito fácil de aprender a comer ração galera. E ela comendo a ração, ela ensina as traíra também a comer ração né. Porque essas traíra não vai mexer com a tilapia desse tamanho. Entendeu? Aí ó. Pronto. Tem uma aqui que tá meio tontinha ela ainda. Mas a outra tá de boa viu. A outra desceu. Mas creio ela que aqui tem mais oxigênio. Foi embora ó. Ó. Aqui galera ó. Tá vendo ó. Criar umas traíra agora. Igual o Mano Edinho aí. Parceiro preto aí. Que tem um parceiro preto que tem umas traíra ó. Marrocona. Vou testar aqui agora galera. Criar elas aqui. E se não der certo eu sorto ela nos tanques aí. Depois né turma. Que essa trairinha é top. Olha lá ó. Top demais galera. Galera quem gostou da pescadinha ó. Na descrição do vídeo eu vou deixar outras pescadas top. Dê uma olhadinha na descrição galera. E no finalzinho do vídeo também eu vou deixar viu turma. Quem gostou não esquece não. Deixa o like aí ó. Deixa o like que é o nosso patrocínio. Se inscreve nesse cunhinho redondo que vai aparecer aqui. Vim com Deus e até a próxima. Valeu turma. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto